Então, mas prof, mas então o que é a depressão, pelo amor de Deus? Então, olha só a depressão. A Classificação Internacional de Doenças Mantida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, define depressão como um transtorno, como eu falei, e não como uma doença. Então, nesse caso, como eu já falei anteriormente, você pode falar que, para a Organização Mundial da Saúde, ela está relacionada muito mais a um desarranjo, um distúrbio do que efetivamente uma doença, e por isso ainda não tem uma classificação, uma classificação que a defina como uma doença muito clara, enfim, que a gente possa trabalhar com mais clareza na questão de transformar a depressão em uma doença. Mas, você pode citar também dois tipos principais aí de disfunções e de sofrimento na vida cotidiana. Um deles é o transtorno depressivo recorrente, que é o caso quando episódios depressivos ocorrem repetidas vezes, com duração de pelo menos duas semanas. Então, esses períodos são caracterizados pelo humor deprimido, pela perda de interesse e também perda de prazer, e uma redução de energia, levando à redução da atividade. Com cuidado aí se você tem esses diagnósticos, começa a observar mais você. Bom, também tem ansiedade, distúrbios de sono, de apetite, também são muito comuns, além do sentimento de culpa, autoestima prejudicada, dificuldade de concentração, e sintomas sem explicação médica. Quem apresenta sintomas leves, pode ter dificuldade em tocar as suas atividades, mas provavelmente não deixará as suas atividades completamente. Isso quem fala, não sou eu, tá? Isso quem fala é a Organização Mundial da Saúde. Em casos severos, dificilmente o indivíduo conseguirá manter suas atividades sociais, profissionais ou domésticas. Então, olhe pra você, olhe pros seus familiares, se você notou alguma coisa disso, você já acende a luzinha aí. Mas existe também a depressão do transtorno bipolar. Ela é caracterizada por uma alternância de episódios depressivos e de mania, separados por períodos de humor normal. Então, episódios maníacos são caracterizados por humor exaltado ou irritado, hiperatividade, fala frenética, autoestima inflada, aceleração de pensamento e necessidade menor de sono. Tchau. Tchau. Tchau.